Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim falar sobre Batons da Kylie Jenner Vim falar sobre os originais, os falsificados, os dupes e tudo que tem no mercado Mas antes de começar o vídeo, deixa eu fazer uma brincadeira Eu tenho aqui 5 caixinhas e 2 dessas são falsificadas Quais dessas cores você acha que é falsificada e quais dessas cores você acha que é original Deixa aqui embaixo na caixinha de comentário o seu chute e vamos ver quem acerta Vou colocar os nomes aqui do lado e vou dar um tempinho pra você acertar Valendo! Vamos continuar com o vídeo então Hoje a gente vai falar de um assunto que tá muito hypado Todas as pessoas ficam falando disso ou estavam falando disso algumas semanas atrás Em algum momento da vida delas Mas que são os batons da Kylie Jenner No começo ela só lançou batom e lápis de boca E agora ela também lançou paleta de sombras e kits promocionais de aniversário Enfim Mas o negócio vende tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto Que tava sempre esgotado no site Gente, quantas 500 milhões de vezes eu já entrei naquela merda daquele site Tava lá sold out, sold out, sold out, sold out, tudo sold out E aí eu segui ela em todas as redes sociais, ficava dando F5 no site que nem uma louca Até o negócio aparecer E aí quando eu aparecia eu botava no carrinho, enquanto eu ia pagar Já tava sold out de novo, não conseguia comprar Daí eu comecei a comprar com a Fricotes, que eu vou deixar aqui embaixo O site dela Ela vende produtos importados de todas as marcas Enfim, tudo que não vende no Brasil e até algumas coisas que vende Ela traz pra você de fora a encomenda E algumas coisas ela tem em pronta entrega também Eu já compro com ela há muito tempo E aí eu comecei a pedir pra ela as cores que eu queria Porque pelo menos ela estava lá olhando todas as cores pra várias clientes Então ela conseguiu várias e várias cores pra mim Que eu vou mostrar pra vocês Aliás, esses batons todos já tem resenha lá no meu blog Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem os swatches, fotos E lerem a minha opinião sobre os batons também Só que daí eu fui fuçar na internet E eu comecei a achar batons da Kylie Jenner muito baratos Tipo assim, R$99 o lip kit Tipo, como assim, velho? O negócio custa R$29 Mas sei lá, R$10, R$15 de frete É impossível o cara conseguir vender um batom da Kylie Jenner Por menos de, tipo, R$170, vai Não dá, porque não cobre o custo do batom Isso sem falar que boa parte das compras são taxadas em 60% Então como é que o cara consegue me vender mais barato que no site da Kylie Jenner? Não faz sentido Daí eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando E eu descobri que existem falsificações Existem batons falsos da Kylie Jenner Que custam R$3, R$4 no eBay E não só no eBay Em muitos outros sites da internet Eu achei em sites grandes do Brasil Tipo Mercado Livre Eu achei no Enjoei também Eu achei em outras lojinhas Todo mundo vendendo batom fake da Kylie Jenner E algumas dessas lojas falam que o batom é fake Gente, não é original E outras lojas falam assim O produto é importado original Se a pessoa escreveu que é importado original E tá com preço baixo Ou então a loja não é muito confiável Você não conhece de jeito Pode apostar que o negócio é falsificado Então eu resolvi comprar um falsificado E vou comparar com o original Pra vocês verem qual é a diferença Antes de comparar Eu já vou dar a minha opinião sobre produtos falsificados Algumas pessoas têm sonhos de ter produtos Vamos supor Você sempre sonhou muito em ter um batom da Kylie Jenner Só que aquele batom custa, vamos supor, R$300 E você não tem esse dinheiro pra pagar Daí você acha numa lojinha que custa R$30 E você fala Ai, vou comprar E realizar o meu sonho Só que isso é meio que você tá se enganando Porque o batom não é o batom da Kylie Jenner real oficial Ele não vai ter a mesma qualidade Ele não foi feito do mesmo jeito Vocês vão ver aqui Que as cores podem até ser parecidas Mas a textura, a pigmentação é diferente E tem outra coisa que também é muito importante Quando o produto é falsificado Falsificar é uma coisa ilegal Então o governo não aprova esse tipo de coisa Então quando a pessoa tá produzindo um item que é falsificado Ela não tá sendo fiscalizada pelo governo Porque ela está produzindo na moita Então você imagina assim Se o governo não tá fiscalizando, né As embalagens O nome que eles colocam no batom Ele também não tá fiscalizando a qualidade desse produto Isso quer dizer que o fornecedor pode colocar Qualquer ingrediente no batom Que ele não seja seguro pra nossa saúde Porque não vai haver fiscalização daquele produto Então tome muito cuidado Pra comprar produtos falsificados Principalmente cosméticos E coisas que você passe na pele Porque imagina só Um batom desse pode ter, sei lá Chumbo Chuva radioativa meteórica O gene mutacionado do homem-aranha Enfim Pode ter um monte de coisa nesse batom E você nunca vai saber E daqui a três meses você tem uma doença séria Você nunca vai saber se foi por algum ingrediente do batom Ou se foi por outra coisa Isso sem falar nas condições dos trabalhadores, né Porque se eles não fiscalizam a qualidade dos ingredientes Não fiscalizam a marca Também não fiscalizam os trabalhadores Então podem ser crianças Produzindo esse batom Num regime escravo E você nunca vai saber porque não tem fiscalização nenhuma Eu sei que esse ponto é um pouco mais embaixo Porque tem muitas fábricas de roupa E outras coisas que não são falsificadas Que também você não tem como saber Como essas coisas são produzidas Mas eu sempre procuro ficar longe De tudo que eu imagino Ou penso que possa ter uma procedência duvidosa Porque, sei lá Eu acho que é o meu jeitinho De tentar melhorar o mundo Mas enfim Junta essas informações e pensa Eu penso que Se seu sonho é ter um batom da Kylie Jenner E aí você quer Vamos pôr esta cor aqui Mary Jo Kay Eu vou te mostrar um dupe nacional Que é bem barato E é igualzinha a essa cor Então se o seu sonho é ter essa cor de batom Você não precisa comprar um falsificado Você vai poder comprar um batom nacional Que tem a cor igualzinha Enfim Vamos à reserva Eu vou comparar aqui Dois batons de cores diferentes Porque eu não tinha mais o original Da cor do falsificado Esse aqui é o falsificado E esse aqui é o original E aí como vocês podem ver A embalagem é fucking idêntica É a mesma coisa São os mesmos efeitos no dente dela Tá vendo São os mesmos efeitos de tudo O papel da embalagem original Que é essa daqui Ele é um pouco melhor Ele tem um brilho Tá vendo E da outra não é Mas se você não colocar as duas lado a lado Você não percebe Aqui atrás dá pra perceber Que tem uma diferença também A original Que é essa daqui Ela tem a letra um pouco mais grossa Do que a falsificada Mas é uma coisa que só dá pra perceber Novamente se você coloca os duas lado a lado E daí a falsificada Ela tá amassada Porque ela veio numa embalagem ruim E a original não tá Porque a fricótica é muito chata Com a embalagem Então sempre vem a caixinha perfeita Daí quando você abre aqui Elas também são idênticas Ambas vêm com uma coisinha Dividindo a caixinha na diagonal E um lápis de um lado E um batom do outro Bom, com tudo isso em mente Apliquei os batons E vamos às comparações Pra começar pelo lápis de boca O lápis original É um pouco menor Do que o lápis falsificado O lápis Na verdade Os dois lápis são do mesmo tamanho Mas a tampinha do lápis original Desce mais do que a do lápis falsificado Ó, tá vendo? Eles são do mesmo tamanho Os dois lápis Tem hot stamp prateado Que são essas letras prateadas neles E a única diferença É que no lápis falsificado Tá escrito 164A Que deve ser, sei lá O lote Ou o número favorito da Kylie Jenner Não fosse ideia O falsificado tá escrito em dourado E o original tá em baixo relevo Mas também só essa diferença Ah, e aqui embaixo também Que o falsificado É ligeiramente menorzinho Do que o original Mas nada que você vai notar Sem comparar um com o outro Só mesmo o numerozinho aqui Que é notável Sobre a qualidade dos lápis O original Ele é muito mais pigmentado E macio do que o falsificado O falsificado não fica da cor do batom E ele fica bem Assim, um tom de rosado Sabe? Ele não fica vermelho Tanto que eu fiz uma boca desenhada Toda errada E depois eu precisei consertar com o lápis E quando eu passei Tava evidente onde o lápis tava Porque ele era muito mais claro E não é tão pigmentado Nem de perto Quanto o da Kylie Jenner Agora, falando sobre os batons As embalagens são quase iguais Com exceção de que a falsificada É um pouquinho mais gordinha Que a original E a etiqueta também é diferente E no falsificado Ela geralmente vem colada Toda errada Sabe? Meio que saindo pros lados Enfim Coisas do falsificado A estampa dos dois É bem parecida Só que o original É um pouco mais fino A letra Na outra parece que eles usaram Uma letra similar E não é exatamente igual E essas coisinhas aqui Que tão escorrendo da embalagem No batom original Elas são mais simétricas E bonitas E no falsificado Elas são tortas Sabe? Meio feias E aí tem uma hora que não cai nada Tipo, essa hora aqui Não tem nada caindo E aqui caem duas paradas em cima Enfim É mal feito Mas, né É isso Os aplicadores também são bem diferentes O original é bem melhor Do que o falsificado O falsificado é super difícil De passar o batom Eu tive muita dificuldade Pra conseguir passar o batom com ele Mas ele é um aplicador Super simples assim De batom Muito, muito baratinho E o da Kylie Jenner É um pouco melhor Na verdade O da Kylie Jenner É bem melhor Quanto à textura do batom São fórmulas completamente diferentes A da Kylie Jenner Ela é muito mais pigmentada E ela cobre logo em uma passada E o falsificado não é Ela fica meio translúcida, sabe? Dá pra você ver a pele embaixo Tanto do lápis Quanto do batom Então ela deixa um pouco a desejar Nesse quesito As fórmulas também são diferentes A da Kylie Jenner Ela demora um pouquinho a mais pra secar Eu acho que talvez por ela ser mais grossa E mais pigmentada E a original seca mais rápido Mas ela não tem tanta pigmentação assim Enfim Fórmulas diferentes Eu apliquei Esse daqui é o lado original E esse daqui é o lado falsificado Dá pra vocês verem que o original Ele tem mais pigmentação E ele fica mais bonito do que o falsificado Mas se você não colocar ele de lado a lado Você não vai saber dizer Se o batom que a fulana está usando É o original ou é o falsificado Bom, o meu parecer sobre o original versus o falsificado É que a cor é quase igual Não é tão igual assim Mas a qualidade difere muito O falsificado tá a alguns degraus abaixo de qualidade Alguns vários degraus abaixo de qualidade Do que o original E eu não recomendo que você compre o falsificado Daí você vai perguntar pra mim Pô Karen, mas eu sempre quis ter um batom igual da Kylie Jenner E eu não quero pagar tantos dindios assim Quanto ela cobra nos batons dela Tudo bem Mas aí você pode comprar um dupe Mas Karen, o que é dupe? Dupe é um batom que é tão parecido Tão parecido com o outro Que ele pode substituir o outro E ninguém vai saber Mas que ele não é falsificado Ele é o original, né? De uma outra marca Só que ele é muito parecido com aquele outro A gente usa muito esse termo em coisas de maquiagem Por exemplo Ai, eu quero um blush X da NARS E não tenho tanto dinheiro pra gastar Então a gente vai testando blush de outras marcas Tipo Maybelline, o Quindis Berenice Enfim, de várias outras marcas Até achar um super parecido com ele E aí a gente chama isso de dupe Com os batons da Kylie Jenner é a mesma coisa Eu achei alguns dupes dos batons delas pra vocês Mas se vocês pesquisarem na internet Vocês vão achar um milhão de opções baratinhas dos batons dela Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre os melhores batons líquidos Que eu vou deixar aqui Onde eu testei batons líquidos de várias marcas E aí eu faço um comparativo lá Em que quais marcas são melhores no quesito X Ou no quesito Y Enfim, vai lá e assiste Bom, pro Pose Kay A gente tem um dupe que é igualzinho Que é o Avalon do Pausa pra Feministas Aliás, eu vou mostrar só dupes do Pausa pra Feministas E esse não é um vídeo patrocinado Aliás, Bru, você pode começar a me patrocitar se você quiser Mas é que eu tenho muitos batons líquidos dela Então ficou muito fácil achar dupes pros batons que eu traço Então, eles são muito parecidos Quando eles estão secos, eles são quase iguais Então é um dupe que você pode amar para sempre E não vai fazer diferença nenhuma Ter um Kylie Jenner ou um Pausa pra Feministas Para o Candy Cake Esse batom maravilhoso Eu achei esse aqui que é o Vitória Da Brutavares É, Brutavares, faz pra Feministas Esse batom aqui é muito, muito parecido Então, novamente, tem um aqui facinho Para o Marriage OK, nós temos o Bruna Esse batom é igualzinho Não vai fazer diferença nenhuma se você usar um ou outro Eles são muito parecidos Esse daqui é puro amor E o último Tem o Dead of Night Que é esse preto fosco E aí tem o High Majesty Que é esse daqui Não tem um dupe exatamente igual a eles Mas tem uma junção deles dois Que é este aqui Dá palco pra Feministas Esse batom é lindo Porque ele é um preto com um brilho Ele é muito bonito E, gente, a verdade é Eu já falei isso na resenha do blog Em vídeo também Que esse High Majesty Não dá pra usar sozinho Porque ele é muito translúcido Então você tem que colocar ele com um batom preto por baixo Ou um batom de outra cor escuro por baixo Mas aí, se você juntar esses dois, né Vira esse daqui Ele é muito lindo Ele não tem tanto brilho assim E eu acho que ele é um batom muito bonito Então, se você gosta de batom preto, ousado Gótico, suave, diferentão Você precisa testar esse daqui E viu, gente Não tem razão pra eu comprar produto duvidoso E produto falsificado A gente tem dupes de quase todas as cores da Kylie Jenner Eu mostrei aqui 4 ou 5, eu não lembro Mas na internet você vai encontrar dupe de tudo E tem de marcas muito baratinhas Tipo, tem da Dylos Tem da Vult Tem da Quindis Berenice Enfim Tem muito batom líquido Baratíssimo Pra você não precisar comprar Nunca produto falsificado E, bom, gente Essa foi a resenha O comparativo aí Eu quis muito fazer esse vídeo Porque eu já fui enganada, gente Eu já comprei produto falsificado Achando que era original Paguei, inclusive, o preço do original E quando chegou aqui em casa Eu não sabia Daí só quando eu fui comparar com o de uma amiga Que eu descobri que o produto era falsificado E é muito triste Porque você tem, sei lá 7 dias pra devolver o produto E daí os 7 dias já passaram E você está preso com o produto falsificado Pro resto da sua vida Sendo que você comprou Achando que era original Que é péssimo Então sempre fiquem de olho Sempre compre em sites confiáveis Você pode comprar na Fricotes Que é garantido que é original Ou então em algum outro site Que suas amigas, amigos e blogueiros favoritos Compram e garantem que é original Porque eu acho que é pra isso Que a gente está aqui, sabe? Pra comprar nos sites Testar, ver se o negócio é bom Ou se não é E contar pra vocês E bom, gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aqui embaixo na caixinha de comentários Mais dupes dos batons da Kylie Jenner Quais que vocês já usaram E sabem que é igualzinho Ou então vocês viram na internet Pra gente fazer uma mega enciclopédia De dupes da Kylie Jenner Então é isso, gente Um beijão E até a próxima E até a próxima